Eu gostaria de conversar com o Flávio que viu, ou conversou com pessoas ligadas ao processo que estaria já nas mãos exatamente do cartório. E eu gostaria de saber, Flavião, como é que está a situação? Realmente o rapaz está foragido? O que você levantou até agora? Bom dia, Flavião, mais uma vez. Bom dia, bom dia a você que está sintonizado no Jornal da Cidade. Sim, considerado foragido. Este fato ocorrido no primeiro semestre do ano passado, nós acompanhamos até então, onde o suspeito, na época de pedofilia, ele morava no Selmidei, setor 4. E conforme vizinhos, o homem de 63 anos, ele aliciava as crianças. Ele atraía as vítimas com doces, dinheiro, brinquedos, roupas, enfim. Onde as crianças, já dentro da casa, eram aliciadas com toques nas partes íntimas. A Delegacia de Defesa da Mulher ouviu essas vítimas, ouviu a família dessas vítimas, ouviu vizinhos, ouviu o suspeito de 63 anos. E então, acionou aí o terceiro cartório da vara criminal, onde a autoridade competente autorizou aí o mandado de prisão desde 4 de janeiro deste ano. No momento, o homem de 63 anos é considerado foragido pela justiça. Agora, este mandado de prisão irá prescrever em 3 de janeiro de 2026. Agora, me diga uma coisa, Flávio. Qual que é o nome do suposto, né? Ou quer dizer, do suposto professor, né? Porque agora parece que já não é mais suposto, pedófilo, pela visão do juiz que o condenou aí à prisão, só que ele está foragido. Segundo informações, né? Agora, me diga uma coisa, Flávio. Qual que é o nome dele? Você tem os detalhes aí ou não? Sim, temos um homem de 63 anos, acusado então de pedofilia, chama-se Carlos Alberto Valadão. Carlos Alberto Valadão. Agora, quem conhece o Carlos Alberto Valadão? Agora, o interessante, né? É que ainda está no cartório, está no fórum, isso é? Será que chegou nas mãos da polícia, para que a polícia pudesse fazer um cerco e prender esse elemento? Hein, Flávio? Será que já chegou? Chegou sim, chegou sim, Madalena. Chegou nas mãos das polícias, civil e militar, estão aí na tentativa de localizar esse indivíduo aí para prendê-lo. Tá aí, portanto, né? Agora, esse elemento já esteve, né? Nas mãos da polícia, mas infelizmente, enquanto não se tem aí uma prova cabal, realmente, a confirmação de que ele deixava de ser suspeito para se transformar realmente num pedófilo na visão do juiz, certamente ninguém podia fazer absolutamente nada. Então, ele aproveitou essa oportunidade e o Valadão, ó, desapareceu aqui de Araquara. Pelo menos, é o que o pessoal está dizendo aí, o pessoal da polícia. Agora, eu pergunto, será que alguém poderia auxiliar a polícia? Porque, de repente, ele morava naquela região do Seomidei, onde ele agiu. Só que, percebendo que a coisa iria realmente nublar, escurecer, ele simplesmente se mudou para um outro local. Então, eu pergunto, será que estaria ainda aqui em Araquara? Ou será que ele já estaria longe numa hora dessas? Infelizmente, Nancy. Infelizmente, Álvaro, isso acontece diante de um quadro como esse. Quando o cara sabe que ele é culpado, tá certo? Ele tem essa oportunidade, não tem a prisão preventiva por tanto tempo. E, infelizmente, né, as ações são lentas demais e o sujeito, ele aproveita e dizia, opa, bolei, quer dizer, eu atolei no meio de campo. Deixa eu cair fora porque, senão, eles me pegam. Infelizmente, é isso. Pois não, Flávio? As últimas informações de onde estava esse homem de 63 anos é que já estaria fora do país.